Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Management, administrando a sua empresa nos Estados Unidos. E hoje, tenho um convidado super especial, que além de ser um empreendedor com uma história belíssima, executivo, empreendedor, enfim, vai contar a sua história aqui, vai passar um pouco da sua experiência aqui nesse bate-papo, é um amigo, um amigo que eu já conheço há algum tempo, que a gente se conheceu aqui nos Estados Unidos, inclusive fizemos alguns negócios juntos. Estou falando do Manuel Suete, tá? Seja muito bem-vindo, meu amigo, já já você se apresenta, porque antes de tudo, editor, roda a vinheta! Estamos hoje aqui, hoje eu recebo com muita honra, com muito prazer, o meu amigo Manuel Suete. Manuel, seja muito bem-vindo aqui nesse nosso bate-papo. É um bate-papo, só que ao invés de a gente estar lá num restaurante, numa mesa de escritório, falando de negócio, nós estamos aqui gravando, deixando isso pra posteridade. Então, Manuel, muito obrigado por você ter aceito, primeiramente, o convite de estar aqui participando conosco, comigo e com toda a nossa audiência, sobre esse bate-papo, participando do nosso podcast. podcast, e eu sempre começo com uma pergunta que é tradicional, porque a gente vai falar de business, né? Esse é o objeto principal desse podcast. Mas, além disso, por trás de cada negócio, existem pessoas. Então, a gente quer saber um pouquinho quem é Manuel Suete. Conta pra gente um pouquinho aí, sua história, um pouco do seu background, de onde você é, como você veio para os Estados Unidos, enfim. Resumo, que eu sei que a história é longa, hein? Bem-vindo. Ô, Abel, que obrigado. Que prazer a gente estar participando do teu podcast, né? Sou super fã, participo e, na verdade, acompanho. E obrigado a vocês também por nos dar a honra do seu tempo, né? De poder compartilhar um pouco da minha história. Muito feliz de estar aqui, porque isso vai além do campo dos negócios, né? A gente tem uma relação e eu fico muito feliz de participar desse contexto. Bem, eu sou uma pessoa simples que saiu do Rio de Janeiro. Carioca, então. Carioca. Sou nascido em Itaboraí, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas, desde cedo, acho que a minha mãe ouvia uma música lá do... Acho que era do Zezé de Camargo Luciano, que falava que... O filho, o passarinho, quer voar, né? Tem aquela história que ele quer voar? Cara, eu sabia que eu ia ter que voar, né? Por acaso, hoje, trabalho com aviação. Mas, enfim, eu, por nascer na cidade que eu nasci, né? Viver viajando pro Rio de Janeiro era algo comum. Então, eu fiz faculdade em administração de empresas na UF. E, naquela época... Universidade Federal Fluminense Niterói. Exatamente. Sou da geração dos 80, como a gente fala, né? Aqui nos Estados Unidos, chamados o X-Generation, né? Mas, na geração dos 80 ali. E, naquela época de inflação, pra gente poder pensar num voo alto, você precisar trabalhar numa multinacional. E esse foi o meu foco desde o início. E consegui entrar pra fazer estágio na Shell, né? Foi a empresa que, na verdade, hoje, se eu sou um executivo, né? E formei todas as minhas competências de liderança. Vieram pela Shell. Na Shell eu fiquei 12 anos, né? No Rio de Janeiro. Trabalhei na Ilha do Governador. Comecei como atendente de telemarketing. Estagiário primeiro, né? Sete meses depois eu fui efetivado como atendente de telemarketing. Vendia lubrificante. Aí que eu descobri que sangue e que venda tava na minha veia, Abel. Que legal. E Ilha do Governador, o aeroporto Galeão. Já tinha alguma coisa ligada à aviação ou não? Não, não tinha nada, não. Na verdade, eu só passava na frente dele de carro, porque demorava duas horas pra eu sair de Itamoraí e pra ele do governador, entendeu? Mas naquela época ainda, você olhar o aeroporto e falava assim, cara, ou não? Não, na verdade, eu só achava quando que eu ia poder viajar, né? Um dia de business class, etc. A aviação ainda tava longe dos meus planos. Foi uma bela de uma coincidência. Mas fiz a minha carreira em petróleo, que era um dos grandes negócios. A Shell é uma empresa que, como ser multinacional, né? Eu imaginava que eu tinha um foco muito grande de criar, ter uma vida internacional. Isso agora acabou acontecendo. Eu na Shell, graças a Deus, em 12 anos, né? Eu, a cada 2 e 3 anos, eu era promovido. E tive uma oportunidade, no momento correto, de fazer parte do time global da Shell, né? Que bacana! Eu já era diretor e recebi uma proposta de vir fazer parte do time global da Shell em Londres. Primeiro eu fui pra Itália, depois fui pra Londres. Isso foi em 2015. Então eu saí do Brasil em 2015. Por isso que quando eu vejo empreendedores como você e muitos outros que vieram aqui pros Estados Unidos, né? Eu admiro muito, porque eu saí do Brasil numa situação muito diferente das pessoas que saem hoje pra empreender. Você foi o expatriado, né? Foi o expatriado. Pela empresa, com todos os... Casa, comida e roupa lavada, entendeu? 40 dias de férias, né? Eu pago na melhor moeda na época que o Pound, né? Era a moeda mais forte do mundo, ainda hoje. Uma das mais... Bem mais valorizadas. Bem mais valorizadas, né? Então... Que o dólar e o euro. E pra quem veio da geração que a gente veio, foi a primeira vez que eu tive poder de compra. Caramba, eu comprava, eu conseguia, né? Você foi transferido, então? Eu fui expatriado. Eu fui expatriado primeiramente pra Itália, pra Milão, fiquei um tempo lá. E depois eu fui pra Londres. Isso foi em 2005, né? Não, em 2015, 2005. Não, em 2005, é. Em 2005, é, em 2005, é. Você, qual que era a sua atribuição, Mariel? Você cuidava de vendas? Qual que era a sua área? Você era um head? É, eu, na verdade, assim, eu... Como eu te falei, eu comecei uma carreira de vendas, depois eu fui pra marketing, pra trabalhar na área de marketing da Shell. Você precisa passar por vendas, né? Porque pra você vender commodities, né? Gerar valor em commodities, né? Então você precisa... Então eu fui vendedor, eu trabalhei no Brasil, na área de postos de rodovia, né? Fui, em algum momento, até o presidente do clube Irmão Caminhoneiro Shell, um famoso lá. Rodei o Brasil inteiro dirigindo, né? Que legal! Participando do Som da Safra, o agro já era um negócio grande naquela época, né? Então, assim, a minha história foi daí. E eu, por conta de ter feito alguns desenvolvimentos interessantes pra Shell nesse segmento, acabei sendo convidado pra levar, pra cuidar da estratégia global, né? De postos de rodovia no mundo da Shell. E fui fazer isso em Londres, entendeu? Então foi muito legal. E de lá eu toquei projetos no Paquistão, toquei projetos na África do Sul, em Singapura, em Hong Kong, na Grécia e também nos Estados Unidos. Então, assim, eu consegui ter uma experiência muito legal e a Shell foi, na verdade, uma grande escola pra mim. Porque ela não só me desenvolveu como um executivo, como um líder, mas também me deu ferramentas pra isso, né? A Shell patrocinou meu MBA executivo, fiz na época no Dom Cabral, fiz uma extensão em Kellogg depois, né? Então, eu sempre achei... E quantos anos, Marelo, você ficou na Shell? Eu fiquei na Shell 12 anos. 12 anos? 12 anos, né? Eu acho que a gente vai aprendendo com essa combinação, né? De você ter experiência, que basicamente é gastar sola de sapato, botar um bigo no balcão, né? Mas também saber que você não sabe tudo. Então você precisa estar sempre renovando o teu ciclo de aprendizado. Eu fui um incensante buscador de novas competências. Então, a cada dois ou três anos eu procurava dizer o seguinte, cara, o que que eu não sei, o que eu preciso aprender? E me meti pra fazer o curso. A humildade, né? De reconhecer que, poxa, com mais experiência que você tem, sempre tem algo novo a aprender, algo novo a buscar, né? Você era um inquieto, então, vamos dizer assim. É um inquieto. E com inquieto, com humildade. Acho que você falou a palavra certa, né? As pessoas se iludem muito. Eu cheguei a vice-presidente de uma área, quer dizer, meu último emprego, né? Foi com a Latam Airlines. E as pessoas, eu percebia que a cultura da companhia aérea era diferente da cultura da companhia de petróleo. Porque as pessoas diziam, eu sou o vice-presidente. Eu sempre dizia, você não é nada. Você, no final do dia, você é um número pra empresa, né? Então você está. Está. Você está. Você não é, né? Porque você, na hora que perde o sobrenome... Tem gente que incorpora como sobrenome. É, exatamente. Então essa humildade, eu acho que a Shell conseguiu me trazer, apesar de ser uma das marcas mais conhecidas do mundo, né? Muito bem preparado. E aí foi interessante. Mas a Shell é uma empresa de cultura, de governança, mas uma matricial, né? Muito complexa. E a Shell, o Headquarter, é uma empresa de origem em quê? Ela é holandesa e inglesa. E eu trabalhei no Headquarter da Shell ali em Londres, né? Ah, em Londres. Em Londres, é. Fica lá. A matriz, então, é em Londres. É. Ela fica lá e também fica em Ayer, né? Na Holanda. Que bacana. E eu trabalhei ali no Shell Center, né? Atrás, na frente do Waterloo Station, na frente do London Eye, né? De frente pro Big Bang. Imagina, de primeiro dia que eu cheguei, né? Saí do trem, falei, cara, eu estou aqui. Trabalhando aí. Trabalhando. Eu abri a minha janela e olhava o Big Bang do lado, né? Olha só. Um cara vindo de Itaboraí, né? Então foi muito bacana. Mas a inquietude sempre teve parte da minha vida, né? E em algum momento, eu expatriado pela Shell, fiz um movimento que quase nunca ninguém faz. Eu pedi demissão quando um headhunter, né? Um headhunter é quem acaba oferecendo emprego pra você, né? Me ofereceu um emprego numa empresa totalmente diferente. Uma empresa de trading de petróleo. Que vinha de uma cultura mercenária. Cultura mercenária é aquela cultura onde o foco é resultado. Ele não está nem aí pra ter o desenvolvimento, nem nada. Tem um turnovel altíssimo. E eu vim trabalhar numa empresa, que é a segunda maior empresa de trading de petróleo privado do mundo, chamada Trafigura. Foi em Londres também. Era um cargo pra vir pros Estados Unidos já, né? Pra Miami, pra cuidar da América Latina. Eu era o typical motion office. E eu resolvi mudar. Você vê, com toda a estabilidade que eu tinha na Shell, né? Eu resolvi pedir demissão da Shell expatriado, que era algo que era muito raro acontecer, né? Pra um novo desafio. Porque eu achei que eu precisava... A vida da gente, né, Abel? Ela é feita de motivações, né? Todas as motivações de carreiras, em algum momento é dinheiro, em outro momento é cargo, outra vez é salário. E às vezes desafio, né? Desafio, né? E eu sempre fui um cara que queria muito desafio. Então, eu achei que era legal sair de uma cultura corporativa, matricial, pra uma cultura mercenária, né? Onde uma empresa que crescia somente através de aquisição, né? E eu aprendi... Foco 100% em resultado, né? Totalmente em resultado e também em aquisição. E quem gosta de aquisição, M&A, que a gente chama, de Merge and Acquisitions, gosta de problemas. E eu gosto muito de problemas, né? E gosto de pessoas também. Então, você saiu da Shell pra trabalhar nessa trade. Eu saí pra trabalhar nessa trade. Mas isso onde? Em Londres? Isso em Londres. Isso em Londres. Isso foi em 2014, mais ou menos assim. Desculpa. 2011. Foi em 2011, né? Que a gente fez. Entre 2010 e 2011. Você foi expatriado. Pera pela Shell. É, 2010 eu pedi demissão da Shell e trabalhei na Trafigura três anos, né? E aí, nesses três anos na Trafigura, eu vim pra Miami. Quando cheguei em Miami pra cuidar da América Latina, fechei o escritório. Fizemos algumas aquisições. A gente comprou a operação da Shell em Porto Rico. Mas o grande desafio foi quando eles me pediram pra ir pra Angola. Porque eu montei o business plan de entrar em Angola, né? E lá fui montar uma empresa de petróleo do nada. Então, olha que desafio. Caramba, você foi pra Angola então? É, aí na verdade eu tinha chegado. Eu fechei o escritório de Miami, mudei pra Houston. Minha esposa se transferiu pra Houston. Quando eu cheguei em Houston, eu tinha acabado de pegar uma casa, inclusive pra trazer meu cachorro, que tava no Brasil ainda. E os caras falaram, olha, o gato subiu no telhado. Você precisa ir pra implementar o projeto que você desenvolveu. E aí eu fui pra Angola. Luanda. Luanda? Luanda. Trabalhei em Luanda. Capital, eu não conheço Angola. Eu já tinha trabalhado na África, né? A África, inclusive, é um continente fantástico, né? Você vê ali aonde surgiu a humanidade, né? Uma série de coisas ali. E eu trabalhei, né? Desde Costa do Marfim, trabalhei em D.R.C., que é Dominica Republic of Congo. Trabalhei no Congo, trabalhei em Moçambique. Mas trabalhei em Angola. Vivi em Angola durante 18 meses e voltava. Então a minha vida era Houston, Londres, Londres, Angola. Angola, caramba. E depois voltava pra lá. Fiz isso 18 meses. Não tinha filho. Nesse momento... E tava começando uma operação. Tava começando uma operação de petróleo. Hoje é a segunda maior empresa de petróleo lá, chamada Pumangol. Eu fui o general manager lá. E assim, Angola foi a melhor experiência, eu diria, profissional. Foi onde mais eu ganhei dinheiro. Mas mais desafiante. Pra você ter ideia, a gente escovava o dente com água mineral. Porque eu tomei 12 vacinas. Porque tem doenças em Angola que ainda não existem em outros lugares. Então, um ambiente muito hostil. Não é pra qualquer um. É um ambiente pra gladiadores. Mas um povo fantástico, né? Que tem uma admiração muito grande pelo brasileiro. E eu adorei, na verdade, essa experiência de Angola. Porque me levou pra um outro patamar. De fazer algo que eu não tinha feito ainda na minha vida na Shell. Que bacana. Eu não conheço Angola. Eu tive até na África. Mas curto período, 2008. Indo pra China. Nós fizemos uma parada na África do Sul. Em Johannesburg. Mas aí eu pernoitei. Só fiz aquele... Conheci aquela região ali, né? Do Mandela. Não sei se você chegou... Sim, sim, sim. E depois continuei viagem. Continuiu viagem. Uma a Hong Kong e depois a China. Então eu não conheço. Mas já tive outros entrevistados aqui também que teve experiência na África. Inclusive o Mário. O Mário não sei se conhece o Mário Mendes. Sim. Que empreendeu lá também. Enfim. Que bacana ter relatos. O brasileiro, então, é muito bem visto lá. Muito bem visto, né? Tem uma história... Tem muitos executivos lá hoje. Tem muitos. É, porque a Angola tem uma das segundas maiores reservas de petróleo da África, né? A primeira está na Nigéria. Só que não tem os problemas que a Nigéria tem. Só que eles não tinham capacidade de refino, né? Por conta da... Toda a história da guerra. Então o modelo de negócio que a empresa trabalhava era interessante. Ele ajudava... As grandes petroleiras estão lá, né? Mas o país mesmo não conseguia refinar o seu próprio produto. Tinha que comprar o refinado de outro lado. E essa empresa que eu trabalhava, ela trazia esse produto. Aí montaram uma refinaria lá? A gente, na verdade, montou uma distribuidora de petróleo. Ah, tá. Uma distribuidora. É, exatamente. Chamada Pumangol. Existe hoje. É a número 12 lá. E eu levei o meu melhor conceito do que eu aprendi na Shell para isso, né? Então, assim, me deu muita experiência. Ok. Mas você, Mariano, já está em Miami há quanto tempo? Então, e aí o que sempre driveou um pouco as minhas mudanças... Você estava em Houston, você falou Angola. É, eu fui em Brasil. Houston. É, Itália. Depois Londres. Miami, Houston. Angola. Angola, né? E aí a minha primeira filha, Isabela, né? Nasceu, né? E eu acabei... Não dava para viver com ela lá em Angola. E aí eu, nesse momento, preparei uma transição. Disse para a empresa que eu não queria ficar. Porque os seus valores vão mudando, né? Tuas preferências, né? Aí já não era mais dinheiro. Já era agora. Eu queria viver essa vida de ser pai, essa coisa toda. Estava buscando um pouco mais de qualidade de vida. E aí um outro headhunter me ofereceu um cargo na LAN, né? Aqui em Miami. Que é a antiga... Antiga... Não, a LAN Chile, né? Ah, que nem era, então, antes da fusão. É, um ano antes da fusão. Já era para fazer a fusão. Ok. E é por isso que eu caí no negócio de aviação, né? Entendi. Aí sim, agora juntou. Mas eu falei, pô, o que eu vou fazer em aerolínea, né? Quando mais a gente ganha dinheiro no petróleo, mais os caras perdem. 30% do custo da aerolínea vem de combustível. Os caras não sabem fazer headhunter. E aí eu liguei para um grande amigo meu. 30% é a querosene de aviação? Querosene de aviação, exatamente. É 30% mais ou menos do custo. 30% da matriz de custo do... É, vem daí. Então, obviamente, é totalmente sujeita a isso. Por isso que as companhias aéreas fazem headhunter. Elas preveem o futuro, né? Você ensina isso nas tuas aulas, né? Então, eu liguei para um amigo meu, um grande amigo meu, o Felipe, que ele está nessa área. Inclusive, ele é o head da Associação de Aeroportos do Mundo. O Felipe Oliveira. Eu falei, Felipe, o que você acha? Ele falou assim, meu amigo, vai. Porque isso vai ser um takeover. A LAM vai pegar a TAM. E tem pouco brasileiro lá. E fusão, como eu te falei. Fusão para quem gosta de problemas. Eu gosto de problemas e gosto de pessoas. E, de novo, me ofereceram um cargo em Miami. Eu sou carioca. Estava na hora de parar de viajar. Abel, desde que eu saí do Brasil, todo ano eu mudava de casa. Todo ano. Mas isso me ajudou. Porque eu parei de me apegar a valores materiais e passei a me adaptar ao meio. Então, hoje eu sou um cara que virei cidadão do mundo. Respeito a diferença. Respeito os locais. E, na verdade, na minha mochila eu tinha lá meus CDs, meus livros, um par de roupas. E não me apegava à televisão porque tudo isso é efêmero. Tudo vai embora. Estava pronto. Estava pronto. Mas aí nasceu a filha. Nasceu a Isabela. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou. Fiz uma proposta. A Lan topou. E eu vim para Miami. Foi daí que eu decidi, como bom carioca, saber uma coisa? Eu preciso de um clima bom. Eu vou ficar por aqui. Aí eu vim de Houston. Isabela nasceu em Houston. Vim de Houston para Miami. E eu, depois de ser o diretor da Lan, eu vi a ser o vice-presidente da Latam. E eu fiz, então, a fusão. Depois da fusão, você acompanhou a história. Eu fiz a fusão. Eu fiz o processo da fusão da Latam. Inclusive, o processo de trazer a marca Latam para os Estados Unidos, para o Canadá e para o Caribe, foi parte da equipe que eu fazia parte. E que eu imagino que deva ter sido bastante desafiador. Não é, Maravilha? Foi. É uma indústria diferente, né, Abel? Você vende uma área de commodities, de petróleo. Você vende companhia com a Michelle, depois Trafigura, Cultura Mercenária, depois a Latam, que era um misto das duas coisas, só que numa fusão de empresas com culturas totalmente diferentes. Isso que eu ia te perguntar. Muito diferente, o chileno, o brasileiro. Não só pela questão da língua, mas o Brasil é uma... Acho que a gente tem que ter muito orgulho de ser brasileiro, né? Porque nós não somos à toa a maior potência da América Latina, mas a gente também tem uma cultura própria, identidade própria. Você sabe o que as pessoas mais falavam quando estavam em Angola? O que o angolano falava? O angolano falava assim, cara, eu queria ser como vocês, porque vocês também foram colonizados por Portugal, mas criaram a cultura própria, tem a tua própria língua, não estão nem aí. E a gente, o Brasil é surrounded, né? Quer dizer, é rodeado por barreiras naturais. Você tem ali as cordilheiras, você tem a Amazônia. Então a gente não dá muita importância ali para os nossos vizinhos latinos, né? A gente criou a nossa própria cultura, tanto que o brasileiro... E é uma unidade, né? O Brasil é tão grande... É, e todo mundo diz que fala espanhol, mas a gente fala um portunhão, é só arrastar a língua, né? Um hermano, então, enfim. Então, mas a gente tem aquilo que eu acho que os nossos vizinhos, até porque a colonização espanhola foi uma colonização muito mais pesada do que a colonização portuguesa, né? O nosso independência ou morte nunca teve morte, né? É, foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo, né? Mas a colonização espanhola, ela foi um pouco mais pesada. Então, isso reflete muito na nossa forma de ser e de agir. Mas hoje, na época, né? Você já saiu de lá tem quanto tempo? Então, eu saí da Latam e aí, enfim, eu fiz a fusão da Latam. Foi daí que eu aprendi algo totalmente diferente, né? Porque a área de aerolínea é um negócio muito mais, que é gerenciado muito mais por gestão de revenue, né? Então, eu antes era responsável por P&L, né? Por ponta, resultado na ponta, né? Geração de caixa, ebítida. E depois eu passei a ser responsável por geração de revenue. De demanda. De demanda, basicamente. Receita bruta, venda, faturamento. Então, assim, eu aprendi pra caramba, né? Aprendi muito sobre marketing digital, também sobre venda digital e dentro da maior escola do mundo, que é os Estados Unidos, né? E as companhias aéreas trabalham, né? De maneira, penso eu, acho que a indústria que mais trabalha é a discriminação de preço, correto? Sim. Eu sempre falo, até em aula pros meus alunos, você tá num avião. Você tá sentado na cadeira, sei lá, A1 ou B2. O cara tá sentado do seu lado, o outro atrás. Cada um pagou uma tarifa diferente. É isso, é o princípio do revenue management. O que importa é o preço médio, né? Esse cara tá voando de graça, esse cara pagou mil, esse pagou três. E tá um do lado do outro. Pois é, né? É bem assim mesmo. Lógico que tem muita tecnologia envolvida, no algoritmo. É, tem muito algoritmo de revenue mesmo, que é o mesmo que se usa na indústria de hospitality. O hotel faz a mesma coisa, o carro faz a mesma coisa. Então, pra mim, foi um aprendizado muito grande ter trabalhado, conseguindo também combinar essa ideia de poder parar de viajar, de mudar de casa, de estabelecer um pouco mais, uma vida mais tranquila. Minha segunda filha, Valentina, nasceu aqui em Miami. E eu, por conta disso, tinha aplicado pro meu green card na época. Eu fiz uma auto-aplicação, né? Porque tendo esse currículo pelo mundo inteiro, eu acabei sendo lá um EB2, né? Que legal. Que era de habilidades específicas, né? Eu não sei, sabe, Abel? Quando eu fui ler o meu dossiê, agora quando eu peguei a minha... E você não precisou de advogado, então? Não, não, eu usei um advogado, né? Fiz uma auto-aplicação, mas usei advogado. Nossa, um self-petition, mas com apoio... É, não teve uma empresa bancando. Porque tem pessoas... Pode, né? Você pode também. Você pode, é. Mas é bom. Eu também usei advogado, enfim. É, mas o interessante é que... Quando eu fui ver o dossiê... Cara, eu era um superman. Sabe, assim, eles são muito criativos, né? Mas foi fundamental. Eu me lembro que o Obama... Era o governo do Obama. O Obama fez um discurso que estava querendo mudar a matriz energética, buscar combustíveis menos fósseis. Até o que foi discutido semana passada, né? Essa semana que terminou lá na COP. Só para explicar. Nós estamos gravando esse podcast em dezembro, tá? Primeira quinzena de dezembro de 2023, porque geralmente ele vai... Vai para o ar aí ano que vem. Isso. Então, só para deixar claro o momento... O momento temporal aqui. Isso. Então, mas aí o... Porque às vezes a gente cita dólar, alguma coisa, e nós estamos falando do momento. Ele falou da COP, foi agora recente. Então, só por isso. Mas vamos lá. Não, mas foi boa pontuação. E aí, na verdade, eu fui ver lá o meu dossiê, né? E falei, pô, o Manuel Suete é um recurso bom para os Estados Unidos, né? Porque olha o que ele fez na Angola, o que ele fez no Brasil nessa área, né? Está em linha com o que o Obama falou no discurso dele. Então, assim, um dossiê que eu fiquei muito feliz, né? E eu tenho muito orgulho, Abel, dessa história toda, né? Saindo de onde eu saí. E eu acabei virando cidadão americano, né? Já é cidadão. Há dois anos atrás. Já é cidadão americano, já. Porque depois de cinco anos de green card, eu acabei pegando o meu... Minha nacionalidade... Quer dizer, o meu passaporte, né? Minhas filhas nasceram aqui. Então, já não dava mais para voltar. Então, quer dizer, começou uma carreira internacional. E hoje eu explico para minhas filhas isso. Nós somos os imigrantes modernos, né? Porque o que o pessoal fez no passado, né? Saindo da Europa, né? Indo para o Brasil. Nós viemos para cá e somos imigrantes. Então, as minhas filhas já sabem que nós somos imigrantes, que elas são filhas de imigrantes, para que elas nunca possam perder a raiz dela. Nascendo aqui. São americanas natas, né? Natas, é. Você é americano. Mas ela tem que lembrar, saber da história dos pais, de onde eu vim, das raízes que a gente tem, da cidade. Sua esposa é brasileira. Também, é. Também. Então, assim, essa foi essa trajetória. E aí, Abel, eu, como fui um cara muito inquieto, né? Foi, não é, não? Não deixou de ser. A aerolínea é um negócio muito interessante, né? Eu acho, assim, com três anos lá de lá. No primeiro ano, todo trabalho é um pouco assim, né? Você, no primeiro ano, precisa saber onde é a cozinha e o banheiro. Para poder, né? E depois, ali, a sala. E no segundo ano, se adaptar. E eu te confesso que eu, já no segundo ano, já estava fazendo bem. Eu peguei a Latam com 300, a gente vendia 280 milhões de dólares, entreguei com 680. Então, a gente fez uma bela de uma jornada em termos de entrega, né? E você chegou à vice-presidência. Eu fui diretor de vendas, depois eu fui promovido a vice-presidente. Então, eu, na verdade, cuidava, né? Era uma companhia internacional aqui, né? Então, basicamente, o que a gente gerava, a gente não fazia voos domésticos, mas fazia voos internacionais. Tudo que era daqui para a América Latina era a responsabilidade minha na área de vendas, com a equipe toda que a gente tinha. E, assim, eu nunca dei passagem de graça para ninguém, mas todo mundo queria ser meu amigo. Tá vendo, Alê? O cara é vice-presidente da Latam, gente, ó. Pensa bem, o cara é vice-presidente da Latam. Todo mundo quer ser amigo do cara. Vai que surge uma passagem, alguma coisa ali, uma oferta, hein? Tô brincando. Mas você sabe que esse... Eu era o Manuel da Latam, né? Manuel da Latam, tipo, o sobrenome. Cara, eu fiquei tão feliz, Isabel, que depois que eu pedi demissão da Latam, eu passei a ser o Manuel Suete, a minha rede melhorou, entendeu? Eu só tive um cara que me botou no grupo dele de WhatsApp, né? E ele, quando eu saí da Latam, ele falou assim, poxa, você agora não faz mais parte desse grupo. Por quê? Porque você nunca me deu uma passagem de graça. O cara, esse tempo todo... O que é isso? Foi o único cara, né? Sério? É verdade. É uma história real. Um brasileiro, se ele estiver ouvindo a gente, ele sabe do que eu tô falando. Mas eu fico muito feliz, porque eu sempre fui compliance com os meus negócios, nunca dei passagem de graça pra ninguém, mas a aerolínea tem esse poder. E isso me ajudou muito, sabe o quê? Em network. E você aqui nos Estados Unidos não faz nada se você não tiver rede. E, obviamente, era muito envolvido com a comunidade brasileira, né? Até hoje eu sou muito, mas sempre fui parte, cheguei a ser vice-presidente até da Câmara de Comércio, fui parte da Câmara de Comércio de Nova York, de Atlanta. Do Conselho de Cidadãos, né? E hoje eu sou parte do Conselho de Cidadãos da Flórida, né? Um órgão... Hoje, inclusive, é um dos meus únicos trabalhos voluntários, porque a gente agora que virou empreendedor, você agora precisa... Trabalha mais, né, Marcos? Eu já fiz a minha parcela do give back, né? Tô continuando o give back, mas hoje eu dou give back muito mais para as comunidades que a gente atua. Mas continuo ainda representando a comunidade da Flórida aqui. E a minha rede acabou crescendo muito. Eu acho que a Aerolínea ajudou isso. Você é vice-presidente da Latam, uma empresa que você falou, você pegou com faturamento de quanto? 280, mais ou menos. Entreguei com 680 milhões. Uma tremenda penetração. Dobrou, né? Tá bom. Isso em três anos? Isso em três anos, é. É basicamente. Então, hoje... Então, engraçado. E foi justamente por entender a dor das aerolíneas que no momento onde a Latam queria que eu estivesse de volta... Porque quando você é expatriado, você tem data de validade. Em algum momento você tem que voltar. E era muito importante, né? As pessoas, por exemplo, que vêm para cá, é muito importante você ter uma conversa, inclusive em casa, de o seguinte, quem é o career leader, quem está liderando, e o que a gente quer. Porque quando você começa uma vida internacional, você não sabe o que vai acontecer depois. Não, e quando você faz uma carreira corporativa, as melhores oportunidades, principalmente daqueles, vamos chamar assim, colaboradores ou executivos que se destacam, estão aonde? Próxima da matriz. Exatamente, é. Tipo assim, onde que é a matriz? No caso da Latam, é São Paulo ou é Santiago? Não, é no Chile, né? É no Chile. Eles tentaram botar em São Paulo em algum momento, não deu muito certo, mas, assim, você tocou num ponto fundamental. A aerolínea é um negócio de headquarter. E você, para continuar crescendo, você tem que estar lá. Eu tive uma experiência, você sabe, também, numa empresa aqui, uma multinacional, porém de capital europeu e israelense. Então eu reportava para o CFO global, que era baseado em Israel. Se eu quisesse crescer nessa companhia, eu tinha que mudar para Israel. Exatamente. Porque eu cheguei no máximo nos Estados Unidos. Exato. Eu não tinha como ir mais na minha área, na minha posição financeira, contábil, né? De controladoria. Porque tinha outras áreas mais comerciais, mas não é a minha área. Na minha área, se eu quisesse crescer mais, eu teria que ir para a Europa ou para Israel. Então chega um momento, eu entendi. É isso. Você viveu isso. E comigo foi a mesma coisa. Eu não queria voltar para o Brasil, já estava por aqui, já achava. Então esse era o momento que eu falei, o clique. Isso aí é muito interessante, né? As pessoas já me perguntam, como é que você fez essa mudada, essa virada de executivo para empreendedor? Inclusive eu tenho uma palestra, eu andei dando muito até em 2019, depois eu parei e voltei a dar agora recentemente. Eu acho que fala empreender como executivo e executar como empreendedor. O que significa isso? Olha só que bacana. Empreender... Como executivo. E... Executar como empreendedor. O que significa? Empreender como executivo é, eu não vou dar mole, já que eu ajudei tantos acionistas a ganharem dinheiro quando eu era executivo deles, eu não vou. Eu tenho que me ajudar a usar o meu melhor, tudo que eu aprendi nas escolas de negócios, na minha experiência, para mim. Então eu empreender como executivo. Eu vou usar o meu melhor. Agora, na hora que executar, executar como empreendedor. Empreendedor. Sola de sapato, umbigo de balcão. Sabe por quê, Abel? Quando você é executivo, você às vezes... Tem gente que sobe na... Não está ali na sandália da humildade, né? E você tem tudo do teu lado. Tem secretário, tem equipe, essa coisa toda. O empreendedor, meu amigo, você sabe disso, né? Sabe quando eu me toquei de que a virada... O Antônio Miranda, um abraço para o Antônio, nosso amigo aqui. O Antônio também foi nosso convidado aqui. O Antônio sempre falava uma coisa que eu adoro, né? Você se toca quando o lixo começa a crescer, ele não vai embora. Então quando eu chego no meu escritório e vejo que o lixo está lá ainda, opa, né? Você tem que... Eu tenho que limpar, entendeu? Faz sentido. Então assim, executar como empreendedor significa que é arregaçar a manga e fazer. Não fique esperando o resultado vir, foco total no cliente, gestão. Prestar atenção em despesas e custos, organização, enfim. Totalmente. Tudo que você aprendeu melhor. Ser eficiente. Mas não... Mas ter que ter exatamente aquele sangue empreendedor, aquela coisa de você conseguir fazer. Então pra mim essa foi a virada, né? Eu descobri que havia uma janela de oportunidade e foi daí que eu montei a BTD. Empresa que você conheceu lá do início, né? Em 2017 eu pedi demissão e eu falei, tá na hora de pedir demissão, tá na hora de virar a chave. E foi em 2017, né? Em 2017 eu pedi demissão da Latam, em julho eu abri a BTD e eu já abri, Abel, com o pensamento de startup. O pensamento era qual é o futuro das agências de viagens depois da onda que passaram com as empresas como a Xpeed, que é as empresas online, né? E as aerolíneas tinham uma dor que tem até hoje, como que elas chegam nas pequenas e médias empresas, que é um mercado muito grande. Elas até têm produtos, né? Pra esses segmentos de descontos, mas é um mercado muito fragmentado, então é muito difícil de chegar. Por mais que você, por exemplo, empresário, viaje 20 vezes para o Brasil, daqui dos Estados Unidos, você não vai ter nunca... A massa crítica tem, sei lá, um banco grande, como um Citibank, ou a HSBC, que faz uma negociação global. Então as aerolíneas atendem globalmente as contas corporativas maiores, com condições especiais, só que no caminho ali... No middle market. No middle market, que é 80% do mercado, né? De pequenas e médias empresas, tem muito mais volume, mas é muito fragmentado. Então nós somos uma agência corporativa que... Mas eu sempre percebi de que o viés era de tecnologia, que as agências que não investissem em tecnologia estariam fora do jogo, né? Naquela época... Mas o BTD tem um significado. A BTD tem um significado. Ela começou como um business traveler deals, ou seja, descontos para quem viaja a trabalho. Então o nosso foco sempre foi o quê? Empresas, pequenas e médias empresas, ou empresários que voavam, né? Bacana. Nosso canal sempre foi um canal... Que é o BTD, tá, gente? Business Travel Deals. Maravilha. E essa história é fantástica, porque eu percebi que eu tinha que ser empreendedor quando eu deixei de admirar os meus chefes, né? E essa ficha caiu, né? Peraí, quanto foi que... Deixou de admirar o chefe? É, quando... Você quer dizer comigo? Quero dizer o seguinte, eu não quero o lugar dele. Ah, ok. Eu já tinha chegado no máximo ali. Entendi. Aí o pessoal falou, ó, vem pra aqui, vem ser... Entendi. Já não queria ser mais... Legal, legal, legal. Já não era mais 10% do meu salário que fazia eu mudar. Eu já tava preocupado com qualidade de vida. E como eu não quero mais o lugar daquele cara, pra que eu vou querer almejar aquilo? E eu passei a admirar, sabe quem? Empreendedores. Pessoas que vieram pros Estados Unidos, sobretudo na Flórida, que é um berço de empreendedorismo, né? Um baita de um PIB, né? Mais de 1,3 trilhão. Quando pessoas brasileiras, no nível da gente, vinham pra cá e diziam o seguinte, cara, eu quero trazer o meu melhor. E eu me senti acomodado, porque eu saí do Brasil numa condição muito boa, né? Menos de 1%. Sempre contando com o apoio de uma grande empresa. E as pessoas deixam, vêm com a família, deixam o pessoal lá, pegam o negócio. Manel, você não passou nenhum perrengue aqui, não, né? Na América? Como imigrante, não. Como imigrante, não. Não passei nenhum perrengue. Tem muita história aqui, né? E eu achava... Várias histórias e tem história do cara. É, é. Não, assim, os perrengues que eu passei é o seguinte... Chegou na janelinha sempre. É. O que eu aprendi nessa vida é o seguinte, né? O que não falta é tatu pra te levar pro buraco. Você vai ter sempre alguém que vai ali, né, queimar o... Querer fazer alguma coisa. Querer fazer alguma coisa, né? Então, ah, tá nos Estados Unidos tudo dá certo. Não, tem um bocado de picareta aqui também, tem um bocado de... Claro, você tá louco. Então, eu nunca também fui... Eu sempre procurei ser um pouco de papagaio João de Barro. Sabe aquela outra piada que fala, papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. Entendeu? Então, assim, eu sempre identifiquei ali... Eu nunca caí muito na conversa da história fácil. Acho que muita gente às vezes vem pros Estados Unidos empreendendo achando o seguinte, não, vai dar tudo certo. Eu sou o rei do Brasil, vou ser o rei dos Estados Unidos. Eu acho que o Antônio Miranda falou um pouco disso, né? Não é fácil isso. O Igor mesmo também fez uma outra palestra aqui. Paola, os meus grandes amigos, eles contam essas histórias, eles sabem melhor do que eu. Só que eu vivo na pele. Eu sou empreendedor na pele, né? O umbigo no balcão, só aula de sapato. E a BTD, Abel, a história é muito interessante, porque desde que eu pedi demissão e decidi empreender, a BTD cresceu a ordem de dois dígitos, né? Todo ano, né? Então, a gente saiu de 2018 para 2019, né? 146%, depois 66% para 2019. E eu sempre comecei a empresa, porque a gente já tinha um componente, nós éramos um aplicativo para pequena e média empresa com descontos e aerolíneas menores que os preços publicados. Simples assim. Com serviço diferenciado. E eu tinha muito claro de que eu não era uma agência de viagem para ficar plantada aqui e que eu precisava trazer tecnologia, né? Então, eu botei uma cara de startup. Só que eu vim de empresas tradicionais. Então, eu precisava entender o que era o ciclo de startup, né? E se você olhar para trás, boa parte da disrupção que houve no mercado vem muito da área de hospitality travel. O Uber, que hoje é adotado pela gente, veio de onde? Veio fazer uma disrupção de quê? Táxi, né? Mobilidade urbana, né? Mobilidade, transporte. Exatamente, né? Airbnb, que veio da crise de 2007. De onde veio? Hotel, né? Então, você tem muito ainda oportunidade de fazer disrupção, né? Sim, exatamente. E eu percebi isso lá atrás. Eu falei, opa, onde que você... Quando você olha para trás esses casos, eu sempre estive estudando, né? Depois, eu acabei depois fazendo as menores escolas de negócio aqui. Mas você começou 2017. Isso. Logo depois, nós tivemos um evento global aí de proporções grandiosas, né? Que foi a pandemia. 2020. Como é que foi? Qual a conclusão que você chegou? Eu estava focado em viagem corporativa. Crescia dois anos alto dígito. É isso que eu quero saber. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Conta pra gente você. Abel, essa história... O que aconteceu? Você começou em 2017. A empresa começou a pegar tração, que a gente chama, né? O jargão técnico. Crescendo dois dígitos por ano. Então, você cresceu em 2018, cresceu em 2019. Aí, em fevereiro, março de 2020, começa... A pandemia. A pandemia. E olha que coisa interessante, Abel. Conta pra gente. Quando eu comecei a admirar os empreendedores, todos eles falam, cara, você vai ter teu momento de inferno. E pra mim não vinha esse momento. Você falou, tava tudo dando muito certo. Eu tava preocupado. Quando que é o meu momento do inferno? Você tava voando céu de brigadeiro. Cara, eu tava voando céu de brigadeiro. E olha que interessante, né? Em 31 de janeiro de 2020, eu fui convidado a fazer um pitch da BTD. Porque a BTD, como é uma empresa de startup, eu queria que ela fizesse todos os ciclos. Então, a gente fez... Pra quem trabalha, entende de startup, foi bootstrap. Ou seja, a empresa começou sempre fazendo autoinvestimento. Eu boofiz um investimento inicial e ela ia se autogerando. Reinvestindo. É. E é uma empresa que sempre gerou caixa positiva. Nesse aspecto, eu sou muito old school. Pra mim, a empresa tem que dar resultado. Empresa de PowerPoint não funciona. Sim, claro. Você tem que saber, não só ter a visão, mas o passo pra chegar lá. Então, eu sempre fui muito old school nesse aspecto. Pra mim, é bot online, é venda que gera negócio, é cliente satisfeito e é resultado na ponta. Então, assim, eu fui chamado pra fazer um pitch. Tipo um Shark Tank. Pra um family office, pra um grupo de family office, ou seja, de investidores, em Nova York. 31 de janeiro de 2020. Quer dizer, até então... Não, 31 de janeiro de 2020. O que tinha acontecido? Normal. 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 Ninguém nem falava disso. Foi lá fazer um pitch. Foi lá fazer um pitch, pra apresentar a empresa. Naquele momento, vendo as pessoas falarem de assuntos, de KPIs, que eu não conhecia muito. O meu CAC, que é o Custom Acquisition Cost, o Long Time... E eu falei, poxa, eu tava acostumado com umas outras coisas. Aqueles indicadores de startups, você ainda tava aprendendo. Eu tava ali, eu falei, cara, eu preciso voltar a aprender esse negócio. Mas beleza, vou aqui defender o meu. Abel tava levantando um milhão de dólares pra poder dar um upgrade na empresa. A empresa já tava chegando no Brasil, em Portugal. E eu sempre sabia que eu precisava escalar. Quando saí desse pitch, quatro investidores se comprometeram com um milhão de dólares. Começamos a fazer a próxima etapa, que é o do Diligence. Sim. Você sabe disso? Porque você... Eu acompanhei o Manel. Não, não só acompanhei, tem que ser dito aqui, né? O meu modelo financeiro foi feito pelo Abel. A gente ajudou na elaboração. A elaboração. Porque eu podia criar as hipóteses, mas seria muito fácil montar o modelo. Eu precisava de um profissional como você. Eu contribuí desenvolvendo a planilha, mas foi muita discussão. O modelo financeiro, é. A gente discutiu as premissas, adaptou, enfim. Você sabe da história, né? Então, assim, ter um profissional como você... Eu acompanhei. Então, se você que é aluno desse cara, tá pensando em ser, faça. Sabe por quê? Porque vale a pena. Porque eu tô onde eu tô hoje, graças também ao apoio que o Abel nos deu nessa relação. Você sabe disso. Gentileza, agradeço. Mas a gente contribuiu na parte, né, de estruturação. E até hoje a gente acompanha ainda, né? Até hoje, é. A gente faz a companhia. Temos a relação. Temos a relação. Agora, olha que interessante. Dois investidores... Não, três investidores. Três investidores interessaram. Começamos a fazer o due diligence, que eles vão pegar lá e vão fazer a apuração, saber se tá consistente aquele modelo financeiro. E aí, alguns clientes meus que viajam pra China começaram a ligar e tal. Olha, Manel, cancela a minha... Tinha um cliente em Wuhan, que tinha fábrica, né? Um brasileiro, empreendedor, tinha fábrica na China. Cancela a minha viagem, porque tem alguma coisa que estranha um vírus. 14 de março, o Trump fecha as fronteiras. Tudo. E tudo vem abaixo. Eu me lembro, Manel, na época, uma foto que viralizou na internet. Que eles haviam todos parados. Todos parados. Você lembra? Acho que todo mundo... Nossa. Foi a primeira vez que isso acontece na história. Foi a primeira vez na história, né? Todos os aviões parados. Essa história que eu tô te contando, essa parte, eu falei dessa história há um mês atrás no Web Summit de Lisboa. Eu sou um produto do Web Summit, como empresa. Inclusive, lá eu levantei meu primeiro capital. Só explicar pra nossa audiência. O Web Summit é um evento... É o maior evento de tecnologia do mundo. É o maior evento de tecnologia. E acontece em todo mundo. Ele acontece em todo mundo. Ele acontece todos os anos em Lisboa. Aconteceu no Rio esse ano. Ano que vem vai acontecer novamente. Ano que vem acontece no Catar. e aqui na Américas, tem no Rio e no Canadá. E você sempre vai palestrar, né? Eu vou sempre apresentar a Startup. É o melhor lugar pra quem tem uma Startup, pra inventar uma ideia, porque você consegue lá ter investidores. Os investidores vão nesse evento e buscam oportunidades. Que bacana. É um evento de mais de 10 mil pessoas. Quem tá no Brasil sabe, né? Muita gente teve no Web Summit. E eu sou uma Startup Growth agora. A gente passou pelos três etapas. É Alpha, Beta e Growth, né? Que é crescimento. Que é crescimento. Só que Alpha é quando você tem a ideia no PowerPoint e apenas uma ideia. Quer dizer, só uma ideia. Não tem nada, né? E olha que interessante. Eu, quando fiz esse... Mas nunca foi só uma ideia, né? Você já tinha empresas. Não, não, não. Eu já tinha. É, eu já tinha três. Você já tinha uns historical, né? Uns actuals lá pra apresentar. É, é. Essa é a parte do old school, né? A gente tem cabelo grisalho e é por isso. Quer dizer, eu via os milênios falando assim... Poxa, eu me considero bordelar de milênio, né? Eu tô ali na defesa. Então, eu tenho que pensar igual a eles. Mas é uma geração digital, eu sou uma geração analógica. Mas foi interessante porque nesse momento que eu... Eu tive que parar tudo. A tese de investimento naquele momento que eu tava lá em Nova York era uma, né? E o mundo parou toda. Ele só tinha foco naquele momento em voos corporativos. E parou tudo. Olha só, gente, a lição. Empreendedor participou de um evento. Vários investidores interessados no projeto. Aí veio uma pandemia, olha. Do nada. Mudou tudo, né, Mariano? Mudou muita coisa da maneira... Como é que você lidou? Isso afeta também a questão... Do empresário, por mais profissional, por mais racional, bateu, assim, um certo... Vamos dizer assim, uma ansiedade, alguma coisa. Você sentiu alguma coisa? Bateu. Como você sentiu? Bateu, sim. Foi muito simples, né? Eu tinha dois caminhos. Eu me lembro que na época... Porque o que aconteceu não dava pra prever. Porque, gente, o setor aéreo, do setor do Manel, ele não diminuiu a venda. Ele parou. Parou. É diferente, tá, gente? Você tem uma empresa crescendo, agora ele falou dois dígitos, ano a ano, ela parou. Parou. Tipo assim, parou. Parou. Imagina. É, então. E aí, na verdade, você vê, o mercado caiu, nesse período de 2020, caiu 86%. 86%. Esse mercado entre Estados Unidos e Brasil. Pensa bem, gente. Isso antes da quarentena. Quer dizer, se você vendia 100, você perdeu 86%. Parou. E aí, eu respondendo a tua pergunta. Eu tinha duas opções, Abel. Ou ficar reclamando, porque toda a indústria não tinha o que fazer. Justificando, né? Justificando, não vou fazer o quê. Ou eu ia pro lado de tomar ação, tá? E eu me lembro que eu vi uma reportagem do The Economist, né? Falando de que a pandemia traz winners e losers, perdedores e ganhadores. E eu falei assim, toda crise, pessoal, gera oportunidade. E eu disse pra mim, não quero ficar do lado dos perdedores. Eu vou ficar do lado dos ganhadores. Que bacana. E aí, isso, na verdade, essa é a questão da resiliência. E é uma das características fundamentais do empreendedor. O empreendedor tem que ser resiliente. E eu sabia que era o meu momento de inferno. Aí chegou o momento de inferno. Você ficava perguntando, quando apareceu? E da pior das condições. E eu com cheque. Eu tava pra receber um cheque de um milhão de dólares. Esse cheque voou, né? Porque minha tese de investimento foi por água abaixo. Então eu falei, não vou ficar aqui reclamando, vou tomar ação. E aí eu procurei, eu aprendi cinco coisas, né? Que eu, inclusive, fui falar nesse evento lá em Lisboa. Hoje me chamaram pra fazer uma palestra no palco. Falando do como é que foi a nossa pivotagem. Pra quem é de startup, a pivotagem é quando você muda a estratégia sem perder a visão. É como se você tivesse o tempo todo andando de bicicleta. Naquele caminho, de repente, a ponte caiu. Tem um obstáculo. E você precisa dizer o seguinte, cara, vou deixar a bicicleta aqui. Vou atravessar de barco e lá na frente eu pego um outro meio de transporte. Mas eu continuo indo pro mesmo lugar. Então você muda a estratégia sem perder a visão. Isso que chama pivotagem. E, na verdade, eu acabei virando um case de pivotagem. Nessa mesma época, pra essa necessidade de aprender, eu, em 2020, eu me meti num curso de aceleração de startup em Wharton. Apresentou a BTD também. Apresentei ali também pra poder pegar essa tese de investimento. O Wharton é uma das melhores escolas de negócio do mundo. Da Universidade de Pensilvânia. Da Universidade de Pensilvânia. E lá, eu apresentei o case da BTD, competi, num pitch competition. Você lembra disso? Eu me lembro na época. Você falou comigo. Eu lembro. Eu tava indo. Na época eu acompanhei. Cara, eu fiquei super feliz porque nós ficamos entre os top 5. Olha só. E, pra mim, aquilo foi uma validação de que eu tava na hora de voltar pro mercado pra poder pedir dinheiro. Isso foi no final de 2020. E a gente ficou com um case de pivotagem validado pelos professores e validado pelas venture captors também. E aí, o que eu fiz? Botei a paixinha de baixo do braço. Voltei, em 2021, pro Web Summit de novo, como uma startup alfa. Naquele bufo pequenininho. Eu ali, com o protótipo do meu negócio ainda. A gente perdeu dinheiro em 2020, porque o mercado caiu 86%, mas a BTD caiu 56%. Teve que... O meu modelo foi mais resiliente. Isso. Teve que reinventar. Reinventar. Vamos dizer assim, redefinir premissas, né? Todo aquele trabalho... Totalmente. De planejamento. Não, e a questão da janela de oportunidade, né? Como eu te falei, a crise gera oportunidade. O que eu sabia fazer? Eu tinha muito relacionamento. E, por exemplo, como é que eu ganhei dinheiro na pandemia? Eu parei de vender passagens, mas comecei como um expert de travel. Criar visibilidade. Então, eu falei, eu preciso criar visibilidade. Então, eu comecei, Abel, a fazer lives, né? Pra falar o que vai vir depois, que tinha muito... Aí, comecei a dar entrevista. Dei entrevista pra CNN, dei entrevista pra Globo, porque eu era um profissional. Então, eu queria me manter vivo. Essa visibilidade gerou oportunidade de negócio. Que bacana. Então, você imagina. Tava a crise toda, tudo parado. E eu tinha ali um cruzeiro. Todo mundo que lembra dessa história. Era um cruzeiro de uma empresa grande, parado na Noruega, precisando levar 300 pessoas filipinenses de volta pra Filipinas, que eram os funcionários que trabalhavam lá. E as companhias aéreas todas paradas. E aí, um desses vice-presidentes que me conhecia me ligou e falou, eu preciso de um charter, preciso de um fretar um avião. E eu falei, pô, quem consegue botar 300 pessoas? Pô, a Emirates tem esses voos. Liguei pra Emirates, uma opção de pessoas já estavam fora. O vice-presidente me atendeu. E a gente fechou um charter de Alençud, na Noruega, pra Manila, em Filipinas. Foi 2 milhões de dólares. E eu ganhei uma comissão em cima disso. Janela de oportunidade. Tava na crise. Outra coisa. Os Estados Unidos fechou. O que começou o americano a fazer? Andar de motorhome. Cresceu mais de 500%. E aí, eu comecei a me especializar em motorhome. Não só pra alugar o motorhome, mas pra dar experiência de motorhome. Deixei de fazer passagem. Você foi pivotando. Pivotando. Um caso clássico mesmo. Um caso clássico de pivotagem. Mas aonde... Existe uma frase famosa aqui nos Estados Unidos, que se fala... Thriving crisis. Como você ter sucesso na crise. Thriving crisis. E o thriving crisis, quando eu identifiquei a oportunidade da área de aviação privada. Então, o mercado de aviação comercial caiu 86%. A aviação privada, no mesmo período, cresceu 136%. E olha que interessante. A aviação privada, falando de enfrentamento de jatos. Jato, private jets. Private jets, né? Aqueles aviões privados, jatinhos. Exatamente, né? E nessa época, Abel, é um mercado que cresceu 136%. Quando eu comecei a analisar o mercado, tinha as características, as mesmas características que o Airbnb encontrou depois. Mercado concentrado, muito fragmentado, com baixo uso de tecnologia. Você imagina que os top 10 operadores dos Estados Unidos representam 30% do mercado. Então, você tem hoje um dono de jato privado, uma empresa de jato privado, é igual um dono de um táxi. E ele anda igual um Uber. Cada hora o jato está num lugar. Então, eu, na verdade, comecei a oferecer muito o empty lag. O que é o empty lag? É, explica para a sua adiante. É, então é o seguinte. Você, quando pega um jato, de São Paulo para o Rio, você vai pagar, sei lá, 10 mil dólares. Só que nesse preço, está envolvido já o preço do avião voltar. Porque ele volta para a base. É, porque o piloto traz o avião de volta. É, mas não traz com você, porque você só paga uma ida. Você paga isso. Senão você pega a aviação comercial. Mas aí, geralmente, tradicionalmente, a pessoa paga a ida e a volta, correto? Ela paga só a ida. Não, o preço que você paga é sempre a ida. Se você quiser pagar o preço de volta, o avião tem que ficar te esperando. Você concorda? Não, não, eu sei. Mas quando ela paga, no custo da aeronave, ele leva e volta. Está incluído. Está incluído o preço da volta. Ok, é isso que eu quis dizer. Então, esse preço da volta, esse avião está voando vazio. Então, aí... Está voando vazio, queimando combustível do mesmo jeito. E podia alguém que está lá em São Paulo pegar esse jato, que já está pago. Só que você precisa de tecnologia para isso. Para você ter ideia, 50% dos jatos andam vazios no mundo. 50% é uma indústria ineficiente, extremamente criticada. Por quê? Porque ela queima combustível do mesmo jeito. E sem ninguém, tipo assim, sem ter uma... E porque você precisa de tecnologia para poder saber. Você imagina que o jato é igual um Uber. Cada hora ele está no lugar. Então, imagina o conceito de um Uber compartilhado. É isso que você faz. Como é que você... Lógico, o público que freta o jato são pessoas que a gente chama de high... De alta renda. Altíssima renda no mundo, né? Não é? Tipo assim, é bem segmentado mesmo. Mas a pessoa fretou. O termo correto é esse, né? Fretou um jatinho em São Paulo, Nova Iorque. E ele vem para uma reunião de negócios. Também tem a possibilidade desse jatinho ficar esperando. Só que fica bem mais caro. Porque tem o piloto, né? Tem não sei quantos tripulantes no jato. Quantos tripulantes em média? Ah, geralmente não. São três pessoas. Três pessoas. É, no jato grande são três pessoas. E essas pessoas têm que ficar esperando. Tem que prover todo um custo ali, né? Sei lá, hospedade, imitação, etc. Para as pessoas ficarem esperando. E o próximo custo é a oportunidade do jato. Ele está parado para você, né? Então, isso é calculado e tem como também. Mas a pessoa, se quiser... Pode. Ela pode fazer um round trip. Fica muito mais caro, né? Ela pode pegar um jato e ficar me esperando e tal. A gente tem isso muito... Mas não é comum. Não é comum. É muito mais isso. É muito mais isso. Foi onde você viu. Aquela história do empreendedor, olha só. Onde todo mundo vê um problema, você identifica oportunidade. Uma oportunidade. Eu não sabia desse dado. 50% dos jatos privados do mundo andam vazios. É, na parte de fretamento. De fretamento. Por quê? Por conta dessa ineficiência que você tem. Você precisa de tecnologia. Na verdade, de tecnologia, que nós estamos falando de inteligência artificial. De machine learning. Para você entender que aquele jato que está aqui em Nova York, ele amanhã vai para Las Vegas, pegar alguém de Las Vegas para voltar para Miami. Só que entre Nova York e Las Vegas, ele voa vazio. Sim. Então, se eu sei dessa informação antes, e eu boto isso no meu aplicativo, o aplicativo da BTD hoje tem isso, a gente acaba oferecendo para as pessoas por geolocation aquela perna mais vazia. E a pessoa paga, como se fosse uma passagem no jato? Ela paga metade do valor do que seria o fretamento. E tem uma experiência de jato, chega 20 minutos antes. E o passo mais além, é você pegar aquele mesmo jato que está voando vazio, você pagar pelo assento. Ou seja, você democratiza mais ainda o assento. É isso que eu... E aqui nos Estados Unidos... A possibilidade da pessoa entrar lá no app, nós vamos colocar, o editor vai colocar aqui, o app, baixa no Apple Store... Ou no Google Play. No Google. É, BTD Travel. BTD Travel. E tem a rede social. Tem também, é. É BTD Travel, também está no Instagram. Instagram, BTD Travel. Ou no LinkedIn. Nós vamos colocar aqui, tá? A pessoa pode entrar lá, vai fazer o... O download, né? O download do aplicativo. É, e fazer o membership. E faz o membership, claro. Porque o que acontece? O que é que virou essa história, né? Então, enfim, quando eu fui contar essa janela de oportunidades que aconteceram na crise, foram isso. Nós fizemos também, Abel, fiz mais de 20 voos privados sem quarentena. Por quê? Porque o avião privado entrava nos Estados Unidos nesse momento sem quarentena. Então, a gente conseguiu, na verdade, alcançar uma equipe, um grupo de clientes, como você falou, muito grande. Muito. A BTD cresceu no patamar. E eu, em 2021, então, dei lucro. E aí eu percebi, depois da validação de Wharton, falei, pô, está na hora de voltar para pedir dinheiro. E aí, para terminar a história, voltei para o Web Summit em 2021 como uma startup alfa. Um investidor apareceu, um family office de Portugal, acreditou naquela tese de investimento e, a partir daí, fez a primeira proposta para o investimento. Outros investidores de family office aqui dos Estados Unidos do Brasil também toparam. E, em setembro do ano passado, eu fiz o meu primeiro capital raising e chegou no aplicativo que está hoje, que é o único aplicativo do mercado que você consegue ter voo comercial com desconto, voos comerciais. Fretamento de jato. Fretamento de jato. Acho que é o único, né? É o único. É, tudo num lugar só. Até helicóptero você pode fazer no app do BTD. E você pode pegar empty legs e empty seats, que são assentos vazios, né? Mas você também tem hotéis, toda a parte de... É aluguel de carro. De carro, só que tem carro, chofé, motorhome e também carro esportivo. E na parte de viagens marítimas, tem desde cruzeiro até iate, barco, barco à vela, em qualquer lugar do mundo, com atendimento personalizado. Não existe call center na BTD. A gente trata você por nome, apelido, sábio da tua. Então eu descobri que esse era um... Havia uma brecha no mercado para uma aplicação como essa. E isso veio através de crise. E eu vivi o meu momento de céu. Voltei para o céu. Saiu do inferno. Foi para o céu. Essa história foi a que eu contei lá no Web Summit. Foi quando, efetivamente, levantei capital de investidores institucionais, né? E, Manel, não sei se você quer divulgar, mas quanto que o BTD já captou? Então, a gente captou, primeiro, o seed investment, né? Então a gente fez uma captação de um... Que é um case de sucesso. É, 1.5 milhões de dólares. 1 milhão e meio de dólares. É, de investidores internacionais. Internacionais. De um negócio, de um segmento, que geralmente as pessoas não investem. Ninguém investe em travel. Não existe uma agência de viagens que é investida como startup. Elas são compradas. E os investidores são tudo investidores institucionais. Institucionais. São family offices. Family offices. De empresas... Famílias, né? Famílias, né? Tradicionais. Ou que estão nesse segmento, acabam usando muito. Elas fazem viagens corporativas, fazem viagens de luxo e também usam jatos. Então elas entendem do market. Eles sabem que existe uma dor, que existe um problema ali. Eles já são o próprio cliente, né? Exatamente. Já conhecem, já tem a dor. E a gente está com um round novo aberto agora e é impressionante quando você vai vendo o que a gente chama de market fit, né? Como aquele... Porque tem muita startup que ela nasce com uma solução para um problema. Ou seja, ela é uma solução buscando um problema, né? Por isso que boa parte do ciclo de vida das startups dá errado, porque você não tem o market fit, não tem alguém que prova o teu negócio, né? Então eu sempre procurei entendificar qual é o problema que a gente está tentando resolver. A gente está resolvendo o problema da fricção em travel, porque a gente usa tudo que você compra em várias plataformas, a gente bota num lugar só. Se você quiser um jato, você tem que usar uma plataforma. Vou comerciar outra plataforma, né? E a gente está endereçando um problema também de viagens sustentáveis, porque na medida que eu consigo fazer com que as viagens de jato sejam mais affordable, né? Quer dizer, democratizadas, mais acessíveis... E melhorando aquela estatística que você compartilhou aqui, né? É, porque o avião já vai queimar combustível de qualquer jeito, né? Então você, na verdade, está otimizando, fazendo com que você tenha uma viagem mais sustentável, endereçando um problema da indústria. E o próprio cliente de jato pode comprar o crédito de carbono também no aplicativo. Olha só. Então é por isso também, esse ano no Web Summit Rio, nós fomos selecionados para fazer um pitch porque a gente era uma... Foi visto como uma startup do Future of Travel, né? De como é que endereça um problema desse. Então, assim, foi bom ter vivido o inferno. Você viu, né? Porque... Você deixou claro aqui, né? Numa crise, ela acaba... A crise gera oportunidade. Gera oportunidade. Você conseguiu enxergar, você não se acomodou, você não ficou justificando, você foi buscar alternativas e rompeu e venceu na crise. E hoje a BTD, ela tem a base aqui, né? mas ela está em Portugal e conta para a gente. Em Portugal. É, na verdade, assim... Ela é uma empresa internacionalizada, a BTD... Já, e depois do... E o primeiro dinheiro é tudo para a startup. Depois que você pega o primeiro dinheiro, você chega ali no valuation, você agora tem que, na verdade, entregar, né? Então a empresa já cresceu, estamos com mais de 16 pessoas. É uma empresa que tem uma holding no Delaware e ela é dona holding, ela é dona da BTD US, a BTD Brasil e a BTD Portugal, que é o nosso braço da Europa. Então, vamos dizer, três unidades. Três unidades que estão, estrategicamente, no Triângulo do Atlântico, porque a demanda de viagens internacionais a negócios, lazer de luxo e também de jatos nesse Triângulo do Atlântico, que é entre Brasil, Estados Unidos, Portugal e Europa, é muito grande. E a gente, esse ano, ano que vem, a gente quer expandir para a Espanha, para a Suíça, para o Canadá e para a UK. Então, na verdade, existe um plano de crescimento muito grande, fazer um próximo round de investimento no final de 2025. A gente, nesse momento, agora está com um round também aberto. E você é parte disso, porque você é o meu CFO lá. Ele coloca a minha foto lá nas presentações. No meu pitch. Eu sou o CFO by demand. By demand, é. O Abel tem muito orgulho, porque dentro desse grupo de investidores, quer dizer, de investidores, o investidor também investe muito no founder, no empreendedor, mas também na equipe que está por trás. E ter você nesse grupo, para mim, é um motivo de muita honra, inclusive de real, porque, na verdade, o modelo financeiro que a gente conseguiu captar é o modelo financeiro que mostra que a gente, na verdade, foi consistente, né, Abel? É uma honra, uma satisfação, né, ter contribuído lá com a elaboração do modelo, mas mais ainda ver o sucesso e ver o crescimento, acompanhar isso de perto, assim, lógico, a minha parte é mais a parte chata, tá, gente? Que é a parte do número. É a parte que eu adoro. Mas é necessário, né, Marão? Mas, enfim, mas a equipe, tem uma equipe bastante dinâmica, tem unidades aqui em Miami, tem unidades em Portugal e no Brasil, uma equipe dedicada, né, Marão? Dedicada para atender, até porque o público que você atende também é um público exigente. É um público muito exigente. Na verdade, assim, as pessoas, depois da pandemia, né, inclusive a estatística de crescimento, o PIB de viagens, né, ele está como 8,6% para o ano que vem, né, maior do que o PIB geral de 3,2%. Então, assim, as pessoas querem viajar, né, e esse público de alta renda, a gente chama uma coisa chamada do disposable family income, né? As pessoas que ganharam dinheiro na pandemia têm mais dinheiro e perceberam o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer minha viagem dos sonhos, eu não vou ficar gastando tanto, eu vou... Então, as pessoas estão muito mais ativas a viajar, as corporações voltaram a viajar também, as empresas voltaram a viajar, e enquanto você não tiver outra forma de encurtar a distância, viagem é um negócio, viagem aérea, terrestre, marítima, né, e acomodações. Então, a gente junta todos os verticais de treva num lugar só, só que com atendimento personalizado. Então, a gente é uma empresa que tem um viés de tecnologia muito grande, porque eu uso machine learning, a gente usa muito algoritmo, né, para a inteligência artificial, nesse round que a gente está fazendo, a gente vai investir mais nisso ainda. Sim, mas a ideia também é popularizar, Manel, você quer ampliar a sua base? Você não quer ficar também super restrito? Qual é a visão sua? Não, na verdade, assim, o negócio de travel, tecnologia te faz com que você esteja em qualquer lugar. Eu tenho cliente da China hoje aqui, entendeu? A presença física é importante para você ter deals nos negócios, senão ela é muito mais estratégica. Mas a gente vai popularizar dentro do nicho, né? Dentro do nicho. Dentro do nicho, né? O nosso negócio não é... Apesar de você, por exemplo, você pode ter um desconto nas passagens econômicas aqui, porque a gente é competitivo... Então, isso que eu ia te falar. É competitivo mesmo no... Sei lá, uma pessoa... Vamos dizer, um executivo, classe média, quer fazer uma viagem... Não, esse é o nosso público, né? Esse é o público. Esse é o público, é. Porque você pensa no seguinte, quem já viaja em dia econômica tem uma aspiracional de, de repente, viajar de business, né? E quem está de business, né? Tem uma aspiracional de viajar. E o legal do jato privado é o seguinte, aqui nos Estados Unidos já acontece muito, e o Brasil adotou isso agora. A ANAC aprovou desde novembro que as empresas de jato privado podem oferecer assentos. Ou seja, a gente está cada vez mais democratizando o uso. E a experiência de jato é uma experiência que você chega 20 minutos antes. Você não tem que passar pela segurança, chegar duas horas antes, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que viajam de primeira classe, você é primeira classe quando fecha a porta do avião. Porque você tem que passar... É, você está ali na fila, entra primeiro e tal, espera todo mundo passar. É bem diferente quando você viaja de jato que o carro, o chofer, para na porta do avião, você é recebido com champanhe, a cama está pronta para você e você chega mais descansado, porque a cabine tem a melhor pressurização no tempo. Então, tem a ver com o tempo. Se tempo é importante para as pessoas... Então, assim, a próxima vez que a gente encontrar, a gente tem que fazer uma live num jatinho. Vamos marcar. Já está aqui, ó. Já está anunciado. Na próxima, vamos fazer uma live dentro de um jatinho aqui de milhões de dólares. É isso aí. É isso aí. Vamos fazer um trecho. Manel, estamos encerrando o nosso bate-papo. Muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Muitas lições, né? Toda a sua experiência, sua história, carreira. Como executivo, que tem só a sua experiência como executivo, já seria um podcast. Mas, além da experiência como executivo e toda essa internacionalização de carreira de África, Europa, Estados Unidos, Brasil, etc., você ainda é um empreendedor, um empreendedor vencedor de uma startup super reconhecida e com mais de um milhão e meio de dólares captados, com mais um novo round que vai captar mais milhões de dólares. Enfim, vocês vão ouvir falar muito da BTD ainda. Escreve aí. Se Deus quiser. Estamos juntos. Isso, estamos juntos. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu sei que você é muito corrido, não para, tá? Não para de viajar. Toda hora, você liga, Manel, estou em Portugal, estou no Rio, estou em Nova Iorque. É verdade. Está sempre viajando numa rotina super corrida, como é normal de todo empreendedor, alguém que está querendo construir algo, fazer algo diferente. Então, mais uma vez, eu te agradeço. Obrigado a você. Você faz as suas considerações finais, fica à vontade. se você quiser falar aí, principalmente para a nossa audiência, quiser passar alguma dica, falar da empresa, enfim, esse é o momento aqui para a gente concluir o nosso bate-papo aqui. Eu queria primeiro só oferecer, primeiro agradecer, mas oferecer para os teus ouvintes, para quem está participando, a oportunidade de, eu acho que de testar, acho que vai entrar aqui um QR Code aqui na tela, com um promo code especial para o canal do Abel, exclusivo para que vocês tenham um ano de membership gratuito para poder testar. Olha só que gratidão e generosidade, um ano para você ir lá, vai ter o QR Code aqui na tela, você pode tirar uma fotografia do seu próprio smartphone, você vai entrar direto no aplicativo, você vai poder fazer o membership usando esse código, que é BTD, Abel Fiorotti, VIP, em português, BTD, Abel Fiorotti, VIP, ok? Usando esse código, você vai poder ter direito a um ano gratuito como membro da BTD e ver essa experiência e quem sabe, até andar no jatinho, com certeza, com certeza. E a consideração, fazer um upgrade numa business class, pegar um barco, pegar um hotel, uma vila, enfim, um carro esportivo. Então, acho que eu queria deixar essa cortesia para você e para a tua audiência e acho que, na verdade, é dizer que é possível. Às vezes, o pessoal fala muito de clichê, de que você tem que ter resiliência, mas assim, acho que a minha história fala por si de que se você acredita, você tem que ter sempre uma visão, uma visão compartilhada, quer dizer, saber aonde você quer chegar, mas só ter a visão de onde você quer chegar não é nada se você não souber como chegar lá. É o critical path to get there. ter os caminhos críticos para chegar lá e sabendo que você, no meio do percurso, precisa mudar a sua jornada. Então, acho que a minha história de pivotagem, tipo, esteja preparado para ir de bicicleta, mas se você tiver que parar, nadar e pegar a bicicleta do outro lado, é importante e acho que essa é a grande lição. Então, é possível sair do inferno para o céu e acho que estou vivendo esse momento agora. Que bacana. Muito obrigado. Quanta lição, quanto ensinamento, prático, não só prático, como também teórico, embasamento, que Manoel é super estudado, super qualificado quanto executivo e agora vivendo as dores e os êxitos de uma vida como empreendedor. Que episódio fantástico. Você que está em casa, quero te agradecer. Se gostou do nosso vídeo, por favor, dê o like. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e passe para o seu amigo, compartilhe, para que a gente consiga atingir cada vez mais o maior número de pessoas que às vezes precisam ouvir uma história tão inspiradora como a história do Manuel Suete, meu amigo, um grande empreendedor. Muito obrigado. E se não gostou, fala para os inimigos. Dá um like também. Manda também. É boa, Manoel. Boa. Então, como eu sempre digo, Deus te abençoe e vamos em frente. Valeu. Boa. 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 Boa.